Segunda da Sorte traz pra você, no primeiro prêmio, 20 mil reais, segundo prêmio, 5 mil reais, terceiro prêmio, 4 mil reais, premiação total, 35 mil reais, 6 extras de mil reais cada, e a cartela apenas 2 reais. É segunda-feira, 31 de janeiro, às 21 horas, aqui no Canal da Sorte. Realização, Instituição Alex Alves.